A Universidade do Brasil foi projetada para poucos. E um país que não tem uma universidade ativa, uma universidade viva, pulsante, que é capaz de abrir perspectivas para a juventude, que é capaz de se inserir na sociedade, de intervir nos projetos, nos problemas que a sociedade enfrenta. Não é um país capaz de construir uma vida digna para o seu povo que é que vive. O programa Reúne é um programa que vai, aqui na Paraíba, na Universidade Federal de Paraíba, vai duplicar a dimensão acadêmica e científica da universidade. Antes de ter um aumento de vagas quantitativa, eu gostaria que o nosso aumento na educação fosse qualitativa. É preciso tomar cuidado com esse discurso maniqueísta entre quantidade e qualidade, porque qualidade para poucos, companheiro, não é qualidade. Qualidade para poucos não pode ser qualidade, porque qualidade para poucos perpetua a justiça social, perpetua a desigualdade, perpetua esse sistema que está aí e que nós queremos transformar. Então, de alguma maneira, nós temos que discutir, sim, a questão que a universidade precisa ser invadida pelo povo, pela comunidade, por aqueles que não estão aqui. A universidade precisa ser pintada com as coisas do povo, como já dizia Ernesto Che Guevara. A educação não é para ser podopólio, mas para ser para transformar. A educação é para ser para transformar. Diga ao Brasil que a educação é para transformar. A educação é para transformar.